Justamente um dos cases de evento que a gente tem aqui é relacionados a Simpar, a uma possível listagem de uma das empresas controladas pelo grupo, tá? Acho que assim, para quem não conhece Simpar, só para dar uma luz aqui, né? A gente tem bastante gente assistindo aí. Ela é a empresa que controla Vamos, que é uma locadora de caminhões, acho que é a maior do Brasil, acho não, tenho certeza é a maior do Brasil. A Movida, que é a segunda hoje, a segunda maior locadora, depois da fusão de Unidas e Localiza, é a segunda maior locadora de veículos do país, e a JSL, que o pessoal aí que está acostumado a viajar pelas estradas do Brasil, né? Com o Pedro e Bino, deve estar acostumado a ver na estrada aí. JSL, que é a empresa de logística, né? Faz essa logística intermodal, né? Transporta cargas. Então, além disso, ela tem algumas outras empresas, e justamente o nosso multiplicação de capital aqui, ele deve vir, a gente acredita que ele pode vir via a listagem de uma dessas empresas que ela controla, mas que ainda não é listada. E por que a gente acha isso? Que isso destrava muito o valor, né? Hoje, as empresas que não são listadas, praticamente, elas não valem nada para o mercado. Muitos analistas, até quando vão fazer as contas do valor dessas empresas, colocam o preço que a Simpar pagou, ou o preço de livro, né? Que a gente fala preço de book, é dessas empresas, tá? E são empresas saudáveis, são empresas maduras, que até comparáveis, elas têm comparáveis na bolsa, né? Por exemplo, quando a gente está falando de original, é uma empresa de concessionárias. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma empresa do business de concessionárias de veículos listados, mas lá fora, a gente tem algumas, né? A gente tem também a partir da CS Infra, que a gente vai falar mais especificamente, porque é justamente essa a nossa principal aposta, tá? Para o próximo ano, na verdade, a gente está com um intervalo de tempo ali entre 18 e 24 meses, que a gente pode acreditar ou apostar nessa listagem, tá? E por que a gente acha isso? Eu vou tentar sintetizar ao máximo aqui, para não ficar muito complicado, tá? Porque a Simpar fez um movimento de reorganização estatutária e societária, né? Então, eles mudaram tudo para deixar as coisas mais transparentes, e eu também nem quero entrar muito nos detalhes. Só para justificar para o pessoal por que a gente acha que pode vir a ocorrer essa listagem, tá? Quando a gente olha para trás, a gente viu, tanto no IPO de Movida, quanto no IPO de Vamos, um destravamento de valor muito grande, tá? Das ações de Simpar. Principalmente no IPO de Vamos, tá? O papel andou muito, assim, foi uma coisa absurda. E a gente acha que se a gente tiver isso de novo, com uma empresa saudável, com uma empresa com geração de caixa previsível, resiliente, a gente pode ver o mesmo movimento destravando bastante valor, tá? E o racional é simples. A reorganização societária que eles fizeram, eles ainda incorporaram uma outra empresa para dar, vamos dizer assim, um boost nessa nova empresa que eles criaram, que é a CS Infra, tá? Então, nas outras empresas do grupo, eles tinham espalhado alguns ativos ligados à concessão, algumas coisas mais resilientes, mais de longo prazo, que eles jogaram tudo para dentro dessa nova empresa chamada CS Infra. Então, eles têm terminal portuário, eles têm rodovia, que eles ganharam via concessão, e tem até alguns serviços que eles prestam, por exemplo, o BRT de Sorocaba, que é um serviço, é prestação de serviço mesmo de translado para a prefeitura. E são receitas praticamente asseguradas, né? A gente fala que são receitas já previstas em contrato, que são basicamente reajustadas de acordo com inflação e tudo mais. Por exemplo, como acontece com as empresas de transmissão, que a gente tem já os contratos tudo muito bem definido, a gente já sabe quanto que vai ser o repasse. Então, é basicamente fazer uma conta para ver se o projeto vale a pena ou não. E o business de concessão é bem assim, tá? Então, são concessões longas, a maioria vai, além de 2030, com aditivos já previstos em contrato, que pode até 2050. Então, a gente tem essa geração de caixa já bem definida, assim, vamos dizer, no longo prazo, tá? E a gente viu esse movimento que eu estava comentando com vocês. Eles tiraram todos esses ativos que eram resilientes, com foco em longo prazo, e jogaram para dentro de uma empresa, que é a ACS Infra. E, além disso, eles fizeram a aquisição de uma empresa de gestão de resíduos sólidos, que é a Ciclos, que é aí que a gente acha que é a pimentinha, assim, que dá um potencial de geração de valor muito grande, tá? Para quem não sabe, gestão de resíduos nada mais é do que você pegar o lixo das outras pessoas, né? De empresas, de prefeitura, das casas das pessoas, fazer o tratamento desse resíduo. Aí você gera alguns subprodutos reaproveitados para geração de energia, ou simplesmente elimina ou aterra aquele resíduo, tá? Então, eles pegaram essa empresa e colocaram para dentro, que é onde a gente acha que está o grande valor, porque a gente tem duas empresas listadas que são comparáveis, que são negociadas a múltiplos muito altos. Acho que o pessoal deve conhecer aí, o pessoal mais instruído, que está de olho ali no Twitter. Vira e mexe, a gente vê alguém falando de Ambipar, que é um case muito famoso, que cresceu bastante durante o último ano. Valorizou, né? Valorizou bastante. E operacionalmente também cresceu bastante a Ambipar. É bem ambiciosa em termos de crescer mesmo o tamanho de volume, aumentar a concessão e tudo mais. Então, tem uma gestão muito boa, inclusive. Então, a gente acha que se todo esse pacote que eu falei para você de concessões mais ciclos for avaliado a múltiplos parecidos ao que a gente tem ali nas empresas de concessão, por exemplo, ou até mesmo levando em consideração Horizon e Ambipar, que são as duas listadas comparáveis, isso tem um potencial de destravamento de valor gigantesco. Para simpar. Para simpar. Que justamente é a controladora, assim como aconteceu em Vamos quando ela fez o IPO. Então, a gente está apostando que nos próximos 18, entre 18 e 24 meses, provavelmente a gente deve ver algum movimento de listagem dessa CS Infra, tá? É que eu que passo mesmo? É, né? Ali na setinha. Se clicar vai, né? Acho que vai. Tá. Então, só para falar um pouco do modelo de negócio da Ciclos, tá? Para explicar para o pessoal que não está habituado ao que é esse business de gestão de resíduos, né? Então, é aquilo que eu estava falando. Basicamente, o cara vai transformar é um resíduo que ele era poluente, né? Que ele era... Que é gerado pela sociedade. Ele vai tentar desmineralizar, que a gente fala, ou gerar biogás, gerar algum subproduto reaproveitável, tá? Então, aqui a gente coloca o ciclo, né? Que a gente tem... Acho que o pessoal aí de casa está vendo na tela, né? Então, a gente tem lá no número 1 a geração de resíduos. Então, as pessoas geram os resíduos. A gente tem a coleta. Por exemplo, essa empresa tem atuação no Rio de Janeiro, tá? Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai lá e faz a coleta e o transporte desses resíduos para as estações de transferência de resíduos. lá eles fazem a separação dos resíduos e tem toda uma logística para levar para o aterro sanitário. No aterro sanitário, esse resíduo ele é transformado em um subproduto reaproveitável, como eu te falei, e é revertido de alguma maneira uma benfeitoria para a sociedade, né? Seja eliminando o próprio resíduo ou seja gerando alguma coisa que você pode transformar em energia, queimar o biogás e tudo mais, tá? Então, basicamente é isso o modelo de negócio só para situar para a gente não ficar muito perdido, tá? Porque a gente vai entrar especificamente na Ciclos. E aqui eu trouxe uma comparação com as empresas listadas, tá? Que nem eu comentei com você. A gente tem Horizon e Ambipar. Então, aqui na tela a gente tem as três empresas mostrando lucro líquido das empresas, receita líquida e análise de múltiplos, né? Que é a valoração relativa. Então, a gente tem primeiro uma empresa que ela tem lucro líquido maior lucro líquido maior do que a Horizon que é uma das listadas. Se você olhar para a Horizon, cara, é muito parecido, né? Até melhor se você pensar a Ciclos, mas ela é negociada a múltiplos mais baixos. Exatamente. Então, aqui a gente tem uma figura completa. E se você for ver, a geração de receita da Ciclos ela é estável, mas, além disso, o lucro dela tem sido muito mais estável que o da Horizon, tá? Então, assim, a gente tem o case de Ambipar, como eu comentei com você. Se você olhar o primeiro quadrante lá na esquerda, superior, superior esquerdo, você vê que a Ambipar, de fato, ela cresceu bastante, tá? Esse horizonte de tempo são quatro anos, tá? Então, é de 18 até 21. Você vê que a Ambipar, ela praticamente dobrou o lucro líquido dela. E a Ciclos mais do que dobrou o lucro líquido dela no mesmo período, tá? E quando a gente vai olhar para o múltiplo que ela é negociada, ela é negociada, por exemplo, ao múltiplo EVB, está bem abaixo do que é negociada a Ambipar, tá? Então, a gente acha que se esse gap fechar, obviamente esses múltiplos aqui são do valor da aquisição feita pela Simpar, né? Quando a Simpar comprou, quanto que ela valia. Mas a gente acha que à medida que ela for listada ou que a Simpar tente listar, esse múltiplo tem que se equilibrar, tanto com o Horizon quanto com a Ambipar, tá? Então, você vê que aí, só nessa pequena diferença, já tem uma possível geração de valor, tá? Aí aqui, acho que é para trazer um pouco da figura mesmo. A gente aqui tem uma representação de margem, né? Margem EBITDA. Você vê que a margem da Ciclos é muito alta, justamente porque ela tem um contrato muito bom, né? Com a Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? E ela ainda tem algumas opcionalidades, vamos dizer assim, né? Que ela consegue tirar a receita do campo da estação de tratamento com alguns outros, algumas outras linhas de negócio. Por exemplo, ela tem um negócio que ela consegue abater, por exemplo, do resultado dos custos dela, que é na geração de energia solar. Para quem não sabe, um aterro sanitário é gigantesco, né? Então, você tem essa possibilidade, por exemplo, no Talud, que é na... Não sei se... Eu não sei como traduzir Talud, mas eu espero que o pessoal entenda. Que é na encosta do aterro, você tem a possibilidade de fazer a instalação de painéis solares, tá? Então, ela tem essa possibilidade de gerar esse crédito de energia, tá? Então, até por isso, a gente vê ela negociando com margens... Ela reportando margens maiores do que seus pares, tá? E, assim, no último resultado, a Simpar, ela já divulgou balanço, já divulgou DRE, já divulgou fluxo de caixa, tudo bonitinho da Ciclos. Então, e aquilo que eu estava tentando falar para o pessoal no começo, tudo indica que essa reorganização societária e de estruturação mesmo, reestruturação das empresas, né? De jogar todas as empresas com foco em concessões de longo prazo, resilientes, para dentro de uma empresa só, tendem a fazer a gente pensar que vai vir uma possível listagem dessas empresas, tá? Então, basicamente é isso. Acho que tem... Eu não sei se tem mais algum slide. Eu acho que é isso. Para falar de ciclos, eu queria ser o mais breve possível, mas eu quero trazer uma última mensagem que é o quanto que a gente acha que tem de valor a incrementar em Simpar, tá? Hoje a gente vê Simpar negociando com um baita desconto. No começo do papo aqui eu falei, Simpar, a gente tem seis empresas dentro, agora vão ser sete dentro de Simpar e praticamente só três são consideradas no valuation, tá? Então, isso a gente ainda tem que colocar um desconto de holding de 30% para achar esse valor que Simpar negocia hoje, né? E a gente ainda vê upside mesmo com esse desconto. Então, a gente está falando aqui só de ciclos de um potencial de acréscimo de valor de mercado de mais ou menos 2.4 bi, tá? Hoje Simpar vale 8 bi. Um pouquinho mais, acho que hoje subiu, então deve estar um pouquinho mais que isso. Mas é em torno dos 8,5 bi, tá? A gente está falando de um acréscimo de 2 bi e meio, só ciclos. Se ela for avaliada nos múltiplos dessas empresas que a gente conversou aqui. Aí a gente tem aquelas outras empresas que a gente conversou. É terminal portuário, é concessão de rodovia, BRT, né? São essas coisas focadas em concessões mesmo. Se a gente for avaliar isso com o potencial de geração de caixa deles, que é a proxy que a gente tem hoje, é o EBITDA, daqui a 2, 3 anos, que é quando a gente está mirando esse IPO, a gente está falando de um acréscimo de mais 1,5, tá? É 1,5, acho que é 1,5, se eu não me engano, que é o que está lá no relatório. Então você vê que tem um grande potencial de adição de market cap, né? O nosso acréscimo de valor que a gente espera aqui não é o dobro como a gente viu em algumas outras empresas, mas a gente acha que é um potencial muito seguro. O risco de queda hoje de simpar é muito baixo, é muito limitado. Então, o potencial de perda, vamos dizer assim, hoje ele está muito controlado e você teria aqui, fora o upside que a gente tem hoje que é bem alto para simpar, se eu não me engano, está acima dos 40%, você ainda tem mais 40% de upside que viria de uma possível listagem. Isso aqui é uma coisa que destrava, não é, ah, o mercado vai precificar sem par da maneira correta em 12 meses. Não, isso aqui é assim, anuncia o IPO, tem que corrigir instantaneamente. Então é 40% na veia, tá? Então, eu não sei se foi o melhor, né, que a gente deixou guardado para o final, mas o que eu queria deixar a mensagem aqui é exatamente essa. Com certeza, Vamos dar um side para muito upside. É um dos menores riscos que a gente tem aqui, que a gente enxerga. que a gente tem aqui. Obrigado.